E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Eu vim de vergonha, então eu saí do inferno, ou seja, todo rap que eu faço é eterno Repito, todo rap que eu faço é eterno, eu vi Jesus de Peixe e Tiago de Terno Só que essa rima eu já ouvi, isso é a prova que você nem embeci Eles saíam do inferno, não consegui entender, mas o inferno que eu causo nunca vai sair de você Você quer causar o inferno pra mim, isso é verdade, mas não vou causar seu fim Inferno, seja bem-vindo, terra do fuzil, você quer trazer o inferno, porra, eu nasci no Brasil Eu fico fazendo, sou do Brasil O que você conhece lá da zona sul, você falou que era índio, eu sou nossa tribo Eu tô vendo mesmo, você é da tribo fundo, você é doado é nada Você que prefiro que eu possa milhão, você vai com o pop, isso é monumental Mas aqui é minúscula, improvisação, você é um fudido, suado, cansado Tá vendo, mano, eu te enquadro, você falou que eu parecia um quadro Só que nessa sei que foi enquadrado, sou calor 10, monta um bike Daquele jeito que puxa o freestyle, você é suado, parece a sensei Que depois que eu batiste, pudeu lá com o mic, você tá ciente, parceiro Pega a visão que aqui você não sabe o que faz Você tem uma bike, mas você já não anda e faz uns 10 anos atrás Que você tava aprendendo, desenvolvendo, mas aqui você tá fudido Aê, cuzão, não vou nem falar que você é feio, mas perto de você eu me sinto mó bonito Mano, eu comando, pode ter certeza truta Que eu mando bem em cima da batida Eu sou a leve, tranquilo, celebre o teu pouco tempo de vida Você tá ligado, meu mano, que eu faço um reggae AP Sou tartaruga, mas nada do Nemo, fui PSG, M pra P Ei, sabe bem? Meu verso é verdadeiro, eu sou sempre ligeiro Você tá ligado que o nível que eu te alcança Por isso meu mano, que ele avança Mas isso meu verso vai ser tipo erro Você falou que tem a prova no dedo, isso eu ouço Eu também tenho uma prova aqui no meu dedo, vou tirar do bolso Tá aqui, é um presentinho pra tua rap Porque eu sou sagaz, é por isso que eu busco informação Da informação eu tô sempre atrás Já era mano, você tá ligado que você tá sem porte Por isso no pescoço vai um corte Hoje eu vou te passar uma informação É o dinheiro da tua morte Eu não sou preto, você sabe que eu não briso Pode ter certeza, tudo que eu falo Eu realizo como se fosse um gênio da lâmpada Rap é minha paixão Só que não é a lâmpada, é tua cara Que hoje eu estrago no chão Eu tenho vontade, mostro minha Tô igual uma pasta, esse leão eu boto o coleleão Pra brinhar na casta Sabe muito bem, mano, que eu já enverro No leão é demais pro seu quintal Mas o meu quintal eu cago uma cola e te enterro Ei, até porque mano, isso é normal Isso é bacana, chamo e clama Porque hoje eu matei esse animal Sabe muito bem que eu sou otarilho Até faço um estucadilho Primeiro eu matei esse otário Depois eu deixo um salve pro teu filho Até morreram, mano, você sabe que você perde Eu canto droga na chuva de capa e canto pro herde Até porque, você tá ligado que o cante anima A única coisa que eu não canto pro seu filho É as drogas da tua rima Filho deu, o Davi rouba sua fã Isso foi uma atitude até da hora Até porque eu vim lá dar tiradentes Só no seu pescoço, o Davi o der bola E a cara do cante se dá pro filho de presente O Davi não precisava fazer Contra o Davi vai me resumir de trás Tome pra dar, só pegar o microfone Mostrando pra cima do que o Davi é capaizão E você me chamou até de carpanhão Por isso que o Davi se sai Eu sou o Gaspanhol, sou o Daniel, sou o Karate Kid, depois viram o Cobra Kai. Eu sou o meu amigo que eu escrevo, eu tô na internet, só porque bizarrima esse tema Matrix. Só que no meu marketing é diferente, até porque eu sou favelado. O Matrix não é do cinema, é do P2 se for destravado. Você falou, o filho dela, irracionais, e que sabia, seu filho cresce a nós, olha que ironia. Jair Romano, pode ser certeza que agora nós tiramos descompensas, você é mil trufas e mil tretas. Mil trufas e mil tretas na maior disposição, porque a treta da vida é sempre sem dinheiro. Se eu tenho mil trufas, eu vou pro vagão. Ai, meu amigo do passado, é pra ser eu aqui que eu tô ligeiro. Eu não vou dar uma guardinha e fechado com os marreteiros. Fechado com os marreteiros, e eu fechado com o que no vagão faz um rap verdadeiro. Porque você de hoje é mó fita, de escompeta, eu já vi uma bala 2015, muita treta. Mas olha só meu prazer, eu consigo fazer no meu Stein Free, com o Kawan, o Barreto, o Guri, mas o Tivi. Tu vai cá, mas não pode falar, que rimou aqui, essa é a norma. Mas você nunca fez um rap entre o bom e a plataforma. Cala a boca que eu tô persistindo, cala a boca que eu tô persistindo. Você não me viu, porque você tava em casa me assistindo. Presta atenção do moleque, não do Buri Pop, cantei oito anos de hip hop. Oito anos de hip hop, no hip hop eu sei que tem o rap. Só que eu fico aqui fazendo a rima, e isso eu trago aqui pros moleque. Tava pertinho assistindo, você fazendo freestyle. Só que não era isso do vagão, o vagão do Tervaiter, vamos fazer live. Que legal, meu garoto, sem ideia. A graça da Deusa, quem tem live, cante campeão da aldeia. Se tá ligado, meu marido, eu tô elaborando. O tempo passou, nas ganhas grana com o rap, isso tá avançando. Cante campeão da aldeia, da hora já assemelha. E mais onde vagão, campeão da linha vermelha. E mais onde vagão, campeão da aldeia, da hora já assemelha. E mais onde vagão, campeão da aldeia, da hora já assemelha. E mais onde vagão, campeão da aldeia, do vagão que eu respeito, é o salvador que tu imita. Liberdade de expressão. Todo mundo tá vendo uma primeira, faço a rima que é verdadeira. Faço amigo no trio, minha lírica é fuzil, você vai virar uma peneira. Por isso que agora, meu parceiro, faço minha rima e eu tô em prol. A minha luz tá te ofuscando, igual que ele tampa a peneira, a luz do sol. Vai, 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 vai. Você sabe o que nós com tua. Hoje eu vi tipo um renegado, te mostro do lado da lua. Porque eu te mostro todas as fases, a fase de CMC. A fase que você subiu e a fase que você vai cair. Eu acho que talvez, você é massa de manobra, hipnotizando o que não é uma cobra. Eu passo até tirar, liga e te fura. Mas não te ensinou que o veneno é que nunca cura. Porque eu tô em cima do tatame, porque mano, você tá fazendo a observação. Me olhando de longe, você vai ficar com a medalha de bronze. Eu levo sua faixa preta e ainda levo seu cinturão. Eu vou fazer improviso. Mano, você sabe muito bem que eu sou pedestre. Atravessando igual passando rupestre. A diferença é ter eu e tu, que eu sou o caráter sem o mestre. É isso, meu irmão, você tá ligado, que eu tô fazendo a minha improvisação. Se for preciso, eu tô na trocação. Mas eu sou charlista do proxy, eu finalizo no chão. É o que tu tem, nunca quis ser meia. Eu sou formiga, me juntei, vou destruir tua comércia. E atrapalho, tu sabe que eu acabando um tipo de se envolvendo. Você tá fudido, você é beira de verdade. Quando eu faço hip hop, tu tá vendo que essa rima é sempre minha. Sim, eu sou avião, oito em turbina. Tu é só uma beira, tu não voa, tem asinha. Você chega aí, fala de rainha. Eu te mato e mando um beijo pra ela, então, cê vai se fuder. Quando eu faço R.A.P. Mãe, tô matando o guri, essa vitória é pra você. De verdade, quando eu faço agora, o hip hop consegue a cidade. Essa batalha, ela tá muito fácil, mas digo que tô morrendo de saudade. Na verdade, quando eu faço, o hip hop que é nesse semblante. Eu queria atacar o oponente, mas não tô vendo e nem é importante. Então eu lembro, eu tô mostrando. Quando eu faço, peço no baque. Tô no avião, tanto é passageiro, então senta e aprende a fazer um ataque. Fiu a tua boca? Foi o teu momento de decadência. Eu já entendi que eu sou um avião, mas você morre pra sua prepotência. Então me chame de comissário de bordo, apontando pra você a direção da emergência. Pode me fugir, saia correndo. Cê não entendeu? Polícia na moral, você tá mandando um salve pra tua coroa. E cê batalha é outra do arquivo confidencial. Não me esquece, por isso que agora eu te falo que aqui eu te falo. Aí mãe do Samuel, hoje eu vou devolver o teu filho, mas dentro do caixão branco. Aí eu vou te dar o que quer. Fica no inferno e vai brincar. Eu te ligo, eu te ligo, eu te ligo. Eu vou entender que você fica tecudo. Da hora eu mandar um salve pra tua coroa. Por isso agora aqui, você não entende um só caminho. Eu não mando um salve pra mim. Ela tá em casa torcendo, mas ela tem certeza que o filho dela se querendo sozinho. É toda essa trajetória, por isso tu se enganou aqui, meu bem. Se tu ganhar, sou campeão, igual da vitória, é minha também. Eu sei que é sua vitória, só que a rima cê não acha. Caminhada, a polícia paga com bala de borracha. Então eu tô no campo, pra eles muita treta. Vem com bala de borracha, Ronaldinho é só caneta. Ai, tem favor, agora improvisado. Quer saber mais que eu do Ronaldinho, ele é do meu estado. Só fala de PM, do nada aliado. Tá sabendo demais, acho que é um policial disfarçado. Então vamos assim, então vamos assim. Rimas em 3, 2, 1. Não sou policial disfarçado, toma paz advogado. Que é a policial assassino, tá preso, tá enjaulado. Pois essa que é a cena, eles nos fazem refém. Se eles podem matar nós, mas vai matar eles também. Não vai matar também, demorou na disciplina. Mas o freestyle é cultura, combate só com rima. Por isso que a gente faz trilha sonora. Tiraram nós da praça e olha onde a gente tá agora. Olha onde a gente tá agora, não vai ter ponto final. Quando eu falei de matar, pode acabar a moral. Não importa se é praça ou o palco, nobra-prima. Os meninos do underground faz a vibe subir pra cima. A vibe subir pra cima, por isso eu não me rebate. A vibe subir pra cima, com a alma desce pra baixo. Você fala de mata a moral o tempo inteiro. Camar dessa cultura tem que me matar primeiro. Mata esse cara no track, uma tarefa tão simples assim. Enfim, sim, salabim. Sabem que eu tô decretando teu fim. Agora contra mim, sabem que você vai ficar assim. Quando eu pego microfone de verdade. Não se esqueça que ele vira uma espada. E eu corto tua cabeça e fico. Você tá vendo que agora eu tô brincando contigo. E quando eu faço o gancho de verdade, meu parceiro, você fica perdido. Você pode tentar brincar, talvez de inteligente. Traz a chave, eu aluguei um apartamento. Não somente assim. Tu tá vendo, mano? Que agora é meu quió. Tô cantando tipo meu quió. Pega o microfone e senta a folha. Quero ver fazer melhor. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Tchaguel, vou chegar te batendo no passo a passo. Você falou que matar o prato era tarefa fácil. Foi o erro de quem te contratou. Porque agora você tomou um burro aqui no prefácio. Deram uma tarefa fácil, só que pro mercenário que é burro. Se não quiser morrer, sem maldade você já vai perder. Sem maldade tá ligado que eu vou fazendo de R.A.P. Você alugou um AP. Dentro da minha mente tá ligado que eu envolvido. E a cobrança do aluguel é as três da aldeia que você perde seguido. Sempre é boa, mano. Fazer rima nunca pronta e nunca atua. Eu chego junto e a barata tonta vai voltar tranquilo que meus versos valem ouro. Agora eu te misturo, eu te amassar esse besouro. Não arruma nada que meu verso não te ataca. Sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata. Então eu vou mostrar que a rima é tectônica. E acabo com a barata no pique da bomba atômica. No pique da bomba atômica nada. Barata fraca igual você morre na chinelada. Mas depois não. Vai voltar junto de quebrada. Vem tranquilo que suas rimas valem lata. Mas se eu for barata truta, eu só vivo me escondendo. E se eu ficar debaixo do armário, você fica tremendo. Eu sei. Então não corre não. Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação. E uma barata que nem essa, nada amedratadora, amedrontadora. Eu sou a barata voadora. Você não faz isso. Mas segue pra filómano de boca. Se eu for, se eu chego você corra. Demorou parceiro, mas eu faço de R a P. Pedindo o terceiro, não vai ter pra onde você correr. Se é a barata voadora, só lamento. Tomou uma voadora, sai voando daqui que ainda dá tempo. Não dá tempo de correr. Porque a minha parceira, esse é meu rolê. Você tá ligado que eu te mando embora. Falou aqui no palco que eu era fiote. Deu pra ver que o karma te cobrou na hora. E agora eu vou falando como que vai ficar. Sem maldade que eu sou cria. Que mentira tem perna curta, eu sei. Que ela tem cabelo longo, eu não sabia. Você sabe meu mano, você não me insulta. Amigo, você sabe conduta. Mentira no caso é você. Guarda bigode e de perna curta. Aqui você sabe esse dole. Esse cara é muito louco, mano. Eu falo a verdade que você se corrói. Foi isso que você fez agora. Tá ligado, parceiro? Que o braço te acaba. Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você. Só que você adicionou duas palavras. Vamos fazer o seguinte. Sem maldade isso consome. É fácil você copiar minha rima. Já que já fez isso com a letra do nome. Nada é o pior. É porque ele é o pior. Copiei com a palavra do fã. Porque com a vez que se sou doacei menor. Segura, seu louco. Esse cara perdeu já com medo. Eu nego três vezes que você é ruim. Já que o nosso nome aqui é peso. Não, não. Você dura oito vezes mais. Essa é sua vida que engatilha. Você é que nem a duração. Mas o meu brinquedo não pega na pilha. Então pensa que eu atropelar com você. Você tem muito para ensinar e eu muito para aprender. Então você tá ligado, mano? Você vai morrer na sua mágoa. De seis, sete anos. Seu brinquedo é de plástico e atira água. Essa aqui é a realidade. Amigo, você perdeu. Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu. Eu não tô de brincadeira. Eu tô na rima certeira. Aqui não tem mágoa. É a pistolinha de água. Aqui é o que escreve pra sujeira. Então agora eu acabo com você, meu parceiro. Então bota o capacete. Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira. Pra limpar esse tapete. Não ganhei de você. Nunca joguei estúdio. Sempre eu joguei rindo. É por isso que a verdade. Como um barulho. Você é pirata e é o cinto. Você é muito fraco. Regulação do ano. Não me desmereça. Hoje eu voltei pra pegar o meu título desde o dia que eu pisei na sua cabeça.